Finalmente Metal Gear Solid Remake foi anunciado E você aí que, assim como eu, estava ansiosíssimo Aguardando por muitos e muitos anos por esse anúncio Finalmente pode comemorar Vá lá, comemore, grite, faça o que você quiser fazer Porque essa é a hora, né? Finalmente foi anunciado Só que agora que a gente já tem a certeza Que ele realmente está sendo desenvolvido A gente precisa conversar sobre algumas coisas, beleza? De fã pra fã aqui, vamos lá Ok, beleza guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui Eu sou o William Roth E hoje é dia de falar aqui mais uma vez sobre Metal Gear Solid Dessa vez sobre Metal Gear Solid Remake Ou Metal Gear 3 Remake Ou Metal Gear Delta, enfim A Konami acabou meio que gerando uma confusão aí com esse título Só que não dá nem pra culpar os caras, né? Porque a gente sabe que o grande culpado por essa confusão inteira É o Kojima, né? Quem conhece a franquia sabe que é uma confusão gigante A cronologia de Metal Gear Porque ela se confunde totalmente com a numeração de cada título Então o Metal Gear 4, por exemplo Ele se passa depois do 5 Muito tempo depois do 5 E na verdade deveria ser antes, né? O primeiro jogo lançado Ele é cronologicamente o sexto, acho, o sétimo e tal Tem dois títulos da franquia Metal Gear Que se chamam Metal Gear 2 Eu nunca vi isso em franquia nenhuma E se isso por si só já não fosse um grande absurdo Ambos são canônicos, né? Um acho que é o sétimo O outro é o nono cronologicamente Enfim, eu tô falando de cabeça aqui Eu não vou lembrar, né? Mas o que importa é que é bem confuso mesmo, né? Basicamente a ordem numérica do Metal Gear Ela não significa quase nada Verdade é essa É uma confusão absurda Então assim, se você que tá assistindo aí Tá meio sem entender direito o que é que eu tô falando Pode ficar tranquilo Porque realmente é bem complicado mesmo Até pra quem é fã de longa data da franquia Às vezes se perde aí Onde é que encaixa um, onde é que encaixa outro Você precisa ir ali relembrando a história de todos Pra poder encaixar direitinho ali E aí nessa confusão toda A Konami decidiu fazer um remake do Metal Gear 3 Que na minha opinião foi sim um grande acerto Porque o 3 ele é o primeiro jogo cronologicamente, né? E aí todos podem jogar a série desde o início Antes do anúncio desse terceiro Existiam rumores que o jogo que teria o remake feito Seria o primeiro, né? Que é o Metal Gear Solid Que na verdade nem é o primeiro também Já que teve os outros dois lá do MSX Enfim, é uma bagunça Metal Gear é uma bagunça absurda Mas o jogo que sempre aparecia aí nos rumores Como seria, né? O jogo escolhido pra ser o remake Seria o Metal Gear Solid O primeiro lá de PS1, né? Que na verdade até já teve um remake Que foi o Twin Snakes Mas enfim, olha a bagunça É incrível, a bagunça realmente é grande Mas o que importa é que eles fizeram o certo O jogo que tinha que ter um remake Seria o 3 mesmo Pra começar do início Inclusive a partir desse remake Eles podem até tentar seguir, né? Com os outros títulos sequentes aí Com o Portable Ops Com o Peace Walker e tal E fazer os remakes seguindo a ordem correta E de preferência tirando o número Tira o número Deixa só o título e o subtítulo, né? Metal Gear Solid Sons of Liberty Metal Gear Solid The Phantom Pain Se bem que acho que nem precisa remake De The Phantom Pain Que já tá muito bom Mas vocês entenderam, né? Tira a merda do número desses títulos Porque eles não fazem sentido nenhum Verdade é essa Então vamos lá Falar mais sobre esse remake aqui Mas antes Antes que eu me esqueça Na verdade, né? Já comecei falando um monte de coisa aqui Mas antes que eu me esqueça E antes que você se esqueça Já deixa o like aí Pra poder ajudar com a relevância Desse vídeo aqui E se você for novato por aqui Essa é a hora exata Pra você já se inscrever aqui no canal Beleza? Se você gosta de jogos de tiro Se gosta de Metal Gear Então melhor ainda Se inscreve aí Ativa o sininho Porque vai ter muito conteúdo aqui Sempre tem, né? Muito conteúdo aqui Sobre jogos de tiro E muito conteúdo também Sobre Metal Gear Vamos que vamos Então, senhores Quem é mais antigo Aqui no canal Sabe que eu já venho fazendo Vários vídeos aqui Sobre esse remake Já tem um bom tempo E sempre ficava só na promessa A gente sempre ficava naquela Pô, é esse evento É aquele e tal E nunca vinha A verdade é essa Mas enfim Chegou Playstation Showcase 2023 O ano que a gente viu aí O trailer de anúncio De Metal Gear Remake O trailer ficou muito bonito Diga-se de passagem Muitas referências Ao jogo original Percebe-se realmente Que foi um trailer Feito com muito carinho Eles realmente Se debruçaram aí Sobre isso E planejaram um trailer Que, pô Ficou excelente Eu sei que tem gente Reclamando aí Apontando um monte de defeito Mas sempre vai ter O que importa É que a maior parte Gostou E acho que isso Que é o mais importante E aí o que eu acho Que a gente pode tirar De lição desse trailer É que a Konami Ela sabe o quanto Esse jogo E essa franquia É amada E eles sabem Que vão ter que fazer Um remake Muito bem feito Pra poder Convencer A fanbase Se eles fizerem Um negócio bem feito Vai vender muito Pode ganhar Jogo do ano E tal Aquele negócio todo Mas se for um jogo ruim Aí eles vão ter Que aguentar Porque vai ser complicado Pra eles Como vocês já devem Estar sabendo O Kojima não vai Participar desse projeto E sinceramente Isso não é Exatamente Um problema Pra mim Claro que se ele Tivesse envolvido Eu acho que seria melhor Afinal de contas Metal Gear É o projeto da vida Do Kojima E tudo mais Entendo isso Só que eu acho Que esse remake Ele não depende Diretamente do Kojima Pra poder dar certo Vamos combinar aqui Que o remake Não tem segredo Pra ser feito Gente A verdade é essa Não tem que inventar Refaz tudo igual A história no caso E só atualiza a gameplay Simples assim Não tem o que inventar Sabe Metal Gear 3 É perfeito Lógico que a gameplay Como eu disse Precisa sim Ser atualizada Até porque o jogo É um jogo de 2004 Querendo ou não A gameplay Já tá bem datada Mas é só isso mesmo Inclusive até anunciaram Também uma coletânea Com os jogos clássicos Com o Metal Gear Solid O 1 no caso Metal Gear Solid 2 O Sons of Liberty E o Metal Gear Solid 3 O Snake Eater Que é esse que vai servir De base Pra esse remake Muito provavelmente Esses jogos Eles não devem ter Nenhum tipo de melhoramento Deve ser as versões Originais Só portadas Que eu já acho Um absurdo Que eles deveriam ter Sim algum tipo De melhoramento Não custava nada Não custava nada Eles fazerem um remaster Alguma coisa assim Dar uma melhorada Mas sinceramente A Konami não deve fazer isso Não esperem por isso Mas aí vai servir Pra quem não jogou Os originais Vai poder jogar agora Inclusive ver aí O quanto que a gameplay Deles tá datada Pros dias de hoje Realmente Tá uma diferença Muito grande O Metal Gear Solid O primeiro inclusive É quase impossível De jogar Se você quiser jogar Se prepare aí Pra penar bastante Porque a jogabilidade Era bem diferente Naquela época A partir do 2 ali Já meio que dá Uma melhorada Mas o primeiro É sofrível Pra jogar Eu tentei jogar Esses dias aí E nossa Tá complicado Não sei como é Que a gente conseguia Jogar aquele negócio Naquela época Mas enfim E aí ainda sobre A questão do Kojima Eu vejo muita gente Dizendo que Não existe Metal Gear Sem Kojima E tal Eu já falei aqui Em outros vídeos Que ninguém É insubstituível Tenham isso em mente Beleza Existem pessoas no mercado Tão competentes Quanto Kojima A única coisa Que eu acho Que a gente Precisa esperar Inclusive Precisa cobrar É que o material Base Seja respeitado Só isso A partir daí Eu acho que Qualquer pessoa Que tenha talento Que seja fã Da franquia Inclusive E que respeite O material base Pode fazer um excelente Trabalho Sinceramente Inclusive A gente Entra nesses Fóruns Do Reddit E tudo mais A gente vê Uns caras Fazendo uns roteiros Incríveis E os caras São fãs Nem trabalham Na área E tal Sabe Então assim A pessoa Com o mínimo De bom senso Talento E conhecendo A franquia O cara Consegue sim Fazer alguma Coisa boa Eu sei que Muita gente Vai virar a cara Para esse remake Ok Mesmo que ele Seja perfeito O melhor jogo Da galáxia A gente sabe Que isso não existe Mas Mesmo que seja Muita gente Vai virar a cara Porque Tem pessoas Que já decidiram Que vão odiar Esse jogo De qualquer forma Só pelo fato De não ter o Kojima O que é uma pena Mas a gente sabe Que tem muita gente Que realmente tem A mente fechada E sabe Para mim Como vocês já devem Ter escutado Várias vezes Aqui eu falando O certo É sempre Esperar o jogo Sair E aí a gente decide Se critica Se elogia Não é assim Que deveria ser Eu acho que Todos deveriam Fazer isso Esse negócio De ficar julgando O negócio Antes de sair É complicado Espera sair E aí depois Você dá o seu parecer Depois que você jogar Depois que vê como está Beleza Se estiver ruim Critica Não tem problema Mas ficar criticando Sem ver o material Pô Complicado Eu não preciso nem dizer O quanto Que eu fiquei Louco Com esse anúncio Quem assistiu A live Que eu fiz aqui Viu lá Eu surtando Ao vivo Estava conversando Com o Meirelles Aqui Vou colocar um trechinho Aqui para quem não viu Ver a loucura Pois é Pois é Pois é É mesmo Metal Guia mesmo Ai meu Deus Que pariu Caralho Metal Guia Caralho Cara Mano Olha esse Cara Esse gráfico Mano Metal Guia 3 Caralho Mano Olha o que Caralho 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 Mano Caralho Que isso Caralho Caralho Mano 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 Pois é rapaz Foi essa loucura E o mais engraçado De tudo É que nós Estávamos falando De Metal Guia Durante o trailer Sem saber Que era o trailer De Metal Guia Foi uma coisa Incrível Foi uma situação Realmente A maior coincidência Que eu já passei Na vida Sinceramente Nós estávamos falando Sobre o jogo Pouco tempo antes O Cordeiro Ele tinha se tornado Membro E vocês sabem Que aqui Quando alguém Se torna membro Aqui no canal Aparece aquela vinheta Com o Snake E com a trilha Do Metal Guia E ele se tornou membro Exatamente no momento Do trailer Que a gente Estava assistindo Não sabia Que era o trailer De Metal Guia Cara Foi uma coisa Realmente muito incrível E aí a gente Conversando ali Inclusive Teve até uma pessoa Que estava assistindo Que falou Putz Saiu essa trilha Aí eu pensei Que era Metal Guia Mesmo E a gente ficou rindo E tipo É mesmo Já imaginou Se fosse mesmo E aí do nada Aparece o Snake E aí a gente Fica louco Nossa é Metal Guia Mesmo O que é isso O que está acontecendo Aqui Enfim A cabeça Ficou girando Ali sem entender direito O que estava acontecendo Porque foi uma coisa Tão sabe De supetão Assim Me pegou Tão de surpresa Realmente Não estava Esperando Naquele momento Eu até estava Esperando que fosse Aparecer um Metal Guia E tal Porque já tinha vazado Mais uma vez Só que eu imaginava Que fosse aparecer Lá para o final Alguma coisa assim E foi realmente E foi realmente Uma surpresa Absurda E aí A questão é a seguinte A verdade É que a Konami Ela tem a faca E o queijo Na mão É isso Não tem como Esse remake Dar errado O Metal Gear 3 O Snake Eater Ele é O melhor Metal Gear Para muita gente Para mim Eu coloco O Metal Gear Solid E o Metal Gear 3 Como os dois melhores Eu tenho um carinho Muito grande Pelo Metal Gear Solid O primeiro Que foi do PS1 Eu joguei muito Ele na época Do PS1 Aliás Mas eu entendo Inclusive Que o Metal Gear 3 Ele é superior Em vários aspectos Então assim Para mim Como eu digo Os dois são Os melhores Para mim Mas eu entendo Também Que o melhor jogo Para se fazer um remake É o 3 Porque é o início De tudo Então é isso Vamos aguardar Para ver O que vai acontecer A ansiedade Agora acho que Aumentou mais ainda Porque agora a gente Sabe que existe Realmente o negócio Comenta aí O que vocês acharam Do anúncio Se vocês piraram Também no negócio E fica ligado Aí no canal Porque é claro Que eu vou trazer Todas as novidades A respeito do desenvolvimento Dele Para poder manter Todo mundo muito bem informado Beleza Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima